Mostraremos nesse vídeo como fazer e ligar motores elétricos. Os nossos motores foram feitos com fio número 19. A forma dessa bobina foi esse corretivo. Daremos seis voltas nesse corretivo. Depois de pronto, usamos pedaços de cotonete. A forma dessa bobina foi uma chave de moto. Daremos seis voltas nessa chave. Mais uma vez, usamos o cotonete. A forma dessa bobina foi essa tomada. Daremos seis voltas nessa tomada. Daremos essa parte da caneta. Primeiro motor, um ímã. Uma bobina quadrada. Dois suportes. Segundo motor, um ímã. Uma bobina hexagonal. Dois suportes. Terceiro motor. Um ímã. Uma bobina circular. E dois suportes. Mostraremos agora o funcionamento do primeiro motor. Agora, o funcionamento do segundo motor. Agora, o funcionamento do terceiro motor. Usaremos quatro pilhas em série. Precisaremos também de garras. Para fazer as ligações. Ligaremos agora os três motores em paralelo. Este é o funcionamento de três motores ligados em paralelo. Valendo! Pessoal, inscrevam-se no nosso canal no Youtube Um forte abraço a todos E um feliz ano novo